Olá amigos, este é um tutorial básico de como você pode utilizar a atividade desafio matemático no jornal, você baixa para o Linux Educacional 4.0, depois é só extrair o arquivo e dar um clique na pasta e observa que tem dois arquivos, esse arquivo que está com pontão de ação, que é um arquivo X ou J, é só clicar e vai abrir atividade. Pronto, abrir atividade, você pode estar utilizando o seu computador na sala de informática, como é que você faz para mover o número, é bem simples, é só clicar aqui nessa ferramenta selecionar retângua, clicou no número, e você pode estar movimentando o número que você quiser, tem outra forma que é só clicar em cima do número também, mas eu recomendo fazer isso aqui ó, tensão em cima, movimenta, pode tirar, pode trocar, pronto, só isso, tem alguns desafios aqui, que você também pode estar alterando e contribuindo, para melhorar.